A realização desses diálogos acho que foi um elemento fundamental para a discussão das distintas vertentes da política de cooperação do Brasil. Não só a cooperação técnica, que é a responsabilidade da ABC, da qual sou diretor, mas as outras vertentes, como a política educacional, a cooperação humanitária, a cooperação educacional e ciência e tecnologia, entre outros. Eu gostaria de ressaltar os três princípios básicos que orientam a cooperação brasileira. O primeiro princípio é de que nós reagimos a demandas. A cooperação brasileira, diferentemente da cooperação tradicional, não tem projetos preparados de antemão para apresentar aos nossos parceiros. Uma vez recebida a demanda, se nós consideramos que é razoável a nossa resposta, nós enviamos uma missão de prospecção ao país para, conjuntamente com as autoridades e técnicos locais, preparar um projeto que atenda especificamente aquele interesse, aquela necessidade do país parceiro. A nossa ideia é manter uma cooperação horizontal, em que nós também nos beneficiamos, é uma relação de benefício mútuo e que, ao final dessa reunião, dessa relação, haja uma apropriação da técnica ou do conhecimento transferido. O segundo princípio importante na cooperação é a questão da não condicionalidade, ou seja, a nossa cooperação é prestada sem condições. Contrariamente a alguns países, nós não exigimos benefícios comerciais, econômicos ou financeiros, ou concessão de serviços em troca dos nossos projetos de cooperação. E o terceiro elemento fundamental na base da nossa cooperação é a não ingerência, ou a não interferência em assuntos internos dos nossos países parceiros. Nós entendemos que não é razoável nós termos a pretensão ou a intenção de impor condições e que os nossos parceiros adotem políticas específicas na área de direitos humanos, de melhor transparência ou de maior governança, em troca da cooperação. Isso não quer dizer que a política externa brasileira não tenha posições claras para esses temas. Mas nós entendemos que esses temas devem ser tratados em foros internacionais específicos, onde os países estão econômicamente representados e assim devem ser tratados. Eu queria também mencionar que foi importante esse exercício para troca de informações, para ouvir sugestões e um dos consensos é de que é necessário maior coordenação, maior articulação entre os diferentes parceiros da cooperação brasileira, o que evidentemente já está sendo feito e continuará nesse momento. Um outro consenso também que houve é de que é necessário maior orçamento, maior quantidade de recursos para apoiar as diferentes atividades de cooperação, não só técnico, mas de todo o espectro de cooperação do Brasil. E um outro elemento que também foi consensual é de que é necessário um marco regulatório para amparar esse tipo de cooperação. Nós estamos ainda no momento de transição. O Brasil é um país que recebia cooperação há 20 anos atrás, hoje tem majoritariamente prestado, embora ainda receba, e é importante que o marco regulatório seja atualizado. Isso são basicamente os pontos que eu gostaria de ressaltar nesses diálogos.